Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Jafim e galerinha mais um Interlimited galera aqui O GC galera, galera esse cabelo aqui do Gojo galera tá disponível agora com 200 cópias, beleza? Pessoal se vocês quiserem ganhar Roblox é muito fácil, só tá assistindo os vídeos de estreia aí e as lives Você vai juntar ponto e vai poder trocar aqui pro Roblox na loja, é fácil, clica aqui, coloca seu nick e resgate Eu vou mandar os Roblox pra vocês, beleza? Mas tem um vídeo aí no comentário fixado, bem explicadinho como que funciona Então assiste o vídeo pra você tá entendendo como que funciona, beleza? E galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo do Gojo, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando Tamo no jogo galera, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui é o seguinte, a gente vai ter que tá ganhando pontos galera, como ganhar ponto? Tem aqui um portal galera, que você pode tá entrando e ficando lá ficar A cada 30 segundos você pode tá ganhando pontos aleatórios 30 pontos, 60 pontos, 120 pontos, 150, 250, 500 e mil pontos Beleza? Vai ser aleatório, vai aparecer na tela o tanto de pontos que você vai ganhar Aqui no jogo também tem uma roleta, que você pode tá girando ela a cada 12 horas Olha lá, vamos ver que a gente vai ganhar Ganhei 2 mil pontos, beleza? A cada 12 horas você pode tá girando a roleta Aqui no jogo também você tem uma espada, que você pode tá indo aqui tentando matar a galera Eita, aí você mata e ganha 500 pontos, cada um que você mata galera E se você morrer, você vai estar perdendo um pouco de ponto, beleza? E galera, vou voltar aqui pra mostrar o item pra vocês Ó, o item não chegou ainda galera, mas tem esses outros itens aqui Ele vai chegar nessa faixa aqui galera, todos os itens estão chegando nessa faixa aqui ó 1.25, que é 1.250.000, beleza? Todos os itens novos estão chegando nessa faixa aqui ó Esses são os itens que restam aqui, beleza? Então, já tô trazendo o vídeo aí Se você já tem ponto aqui e falta pouco Só entra aqui e vai farmando quando o item chegar Você já vai ter os pontos suficientes Clica aqui e resgata o seu item aí Beleza galera? Então é isso Todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!